Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa gelatina cremosa de maracujá. Vocês vão precisar de meio litro de leite, uma lata de leite condensado e três colheres de sopa de amido de milho. Em uma panela acrescente o leite condensado e o amido de milho. Misture até dissolver todo esse amido. Acrescente o leite. Ligue o fogo. E agora em fogo médio eu vou ficar aqui mexendo sem parar de mexer até engrossar. Nosso creme já engrossou. Agora eu vou deixar ele aqui por mais três minutos para cozinhar bem esse amido. Nosso creme já está pronto. Desligue o fogo. Olha como que ele fica. E transfira para um recipiente. Acerta direitinho. Agora eu vou fazer a gelatina com vocês. Para a gelatina vocês vão precisar de duas xícaras de chá de água fervente, uma xícara de chá de água fria, uma caixa de creme de leite e dois pacotinhos de gelatina no sabor maracujá. Dissolva a gelatina na água fervente. Misture até dissolver por completo. Prontinho. Agora eu vou deixar ela aqui reservada. Adicione no liquidificador a gelatina dissolvida. A água fria e o creme de leite. Tampe e bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Prontinho. Coloque o batido do liquidificador por cima do creme. Prontinho. Prontinho. E leve na geladeira por no mínimo quatro horas. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Nossa sobremesa já gelou. Agora aqui por cima eu vou colocar essa geleia de maracujá. Eu já ensinei no canal. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês. Então eu venho, coloco aqui por cima da sobremesa. E espalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou cortar um pedacinho. Olha isso. Que delícia. Mais um pedacinho. Um pedacinho. Obrigada pela companhia. Já deixe o seu like. Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais. E ativem o sininho. Assim você não perderá o meu próximo vídeo. Beijo. 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 Tchau.